O acidente aconteceu por volta das 18 horas na rodovia que liga os municípios de Floraí e São Carlos do Ivaí. Segundo informações, o veículo Voyage Placas de Floraí, com quatro pessoas no seu interior, seguia sentido ao distrito de Bilac, quando se envolveu num acidente com uma caminhoneta Placas de Mandaguaçu, conduzida por Romildo Marconi, que falou a nossa reportagem. E não sei se ele se atrapalhou com o sol, que não dá pra ver direito, e ele pegou minha pista, totalmente. Aí a hora que eu vim freando, a hora que eu tirei, tirei pro lado dele aqui, ele puxou pro lado dele, meu dedo ao contrário dele de novo. No impacto, uma senhora de 98 anos, Kiti Ito, morreu no local. Três pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Maringá e Defesa Civil de Nova Esperança e encaminhadas em estado grave para hospitais de Floraí e Nova Esperança. Naís Morico, 62 anos, Mariana Morico Miyamoto, 14 anos e Yoshikazu Miyamoto, 76 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de Floraí. O soldado Rigoni, do Ciate de Maringá, esteve no local prestando atendimento às vítimas. Duas vítimas chegando lá já tinham sido atendidas e duas já encontravam-se em óbito. A vítima que a gente atendeu é uma vítima feminina, de 62 anos, quadro grave também, com risco de morte, tórax instável, fratura de joelho. A vítima estava um pouco letárgica, necessitando cuidados médicos. Foi chamado o apoio do SAMU, a médica intervencionista. Deslocou com a gente aqui até o hospital, dando o primeiro atendimento com eficiência.